A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, galerinha, desculpa pelo transtorno, pela falha técnica. Teve um problema aqui, ninguém conseguiu entrar pelo YouTube pela transmissão. Eu tive que entrar pelo meu telefone. E no meu telefone a internet estava extremamente ruim. Por isso que nós tivemos que derrubar a live e recomeçar. Não sei como vai estar para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês continuem. Nós temos patrocinadores que a gente tem que honrar aqui. E, por isso, estou continuando. Mas a gente poderia muito bem ter continuado pelo YouTube do Esdras e da Cochá, que estava tranquilamente, uma imagem linda. Era só vocês migrarem para lá. Mas, ok, vamos ver se daqui para frente a gente continua, porque a gente preparou um show incrível para vocês, junto com todos os nossos bailarinos. A gente veio de longe. Ele veio de Belém, eu vim da França. Os meninos vieram de São Paulo. Nós estamos em Araraquara. Cada um veio de um canto do Brasil para poder ir de fora, para poder fazer essa live. Então, eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, porque está só começando. Eu quero mandar um beijo especial para a minha cabeleireira, as minhas cabeleireiras de Belém, que são a Magali, que coloca o meu alongamento, a Zélia, que faz a minha exoplastia. Gente, exoplastia é chique, fala a verdade. E a Sueli Borges, minha manicure preferida. E, é claro, a Depil Action, que me deixa com as perninhas sempre lindas e depiladas. Gente, quem quiser fazer lives com a gente, a BM Productions, os meus empresários, já está lá. É só vocês entrarem no meu Instagram, o WhatsApp dele está lá. É só clicar em cima de onde está escrito o WhatsApp, que vai direto para o WhatsApp do meu empresário, para a gente fazer lives, a gente fazer campanhas, como a gente está fazendo a da Smart Colchões. Eu espero que vocês curtam o trabalho do Mickey. O Mickey é incrível, vocês vão amar. Ele é super maleável, vocês vão achar demais. Bom, essa artista internacional viu eu cantando esse cover e disse que eu faço uns barulhos incríveis. Olha só, para quem não conhece, olha só como ficou. Havana, um na-na E quando eu danço sinto que não vou parar Mas quando ele dança Havana, um na-na Eu sinto que não sei lidar Havana, Havana Briga comigo até de manhã Se você quiser me ter Vou te amar até me cansar Mas eu não vou demorar Vou te mostrar do que sou capaz Pra te enlouquecer Fico contigo pra sempre aqui Oh, dona, eu quero, quero Não penso no futuro Eu amo esse cara Não penso no futuro Arreto E quando eu danço sinto que não vou parar Mas quando ele dança Havana, um na-na Eu sinto que não sei lidar Havana, Havana Se você quiser me ter E quando eu danço sinto que não vou parar Mas quando ele dança Havana, eu sinto que não sei lidar Havana, Havana Fica comigo até de manhã Se você quiser me ter Vou te amar até me cansar Mas eu não vou demorar Vou te mostrar do que sou capaz Pra te enlouquecer Fico contigo pra sempre aqui Havana, eu quero, quero Não penso no futuro Eu amo esse cara Num penso no futuro Ah rede Oh na 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 Havana... E quando eu danço sinto que não vou parar Mas quando ele dança Havana, Havana Eu sinto que não sei lidar Havana, Havana Havana, Havana Tá, meu bem E nesse momento de empoderamento feminino E de muitas conversas sobre empoderamento Sobre a mulher ser dona do seu próprio nariz Cuidar da sua própria vida E viver sempre independente Eu fiz essa versão já há uns três anos atrás Mas que cabe muito bem nesse momento Que é uma música da Dua Lipa Mas que a letra tem tudo a ver Para nós, mulheres empoderadas Todas as que estão aqui são E você que está aí também é Vamos lá, DJ Falo quando durmo a noite Estou ficando louca Leio e escrevo o que sinto Espero que me salve Ele me fez sentir como ninguém Como ninguém Ele não ama então eu decidi Eu decidi Um, não pega o telefone É ele não atenda Porque ele está sozinho Dois, não deixe entrar Expulsa ele outra vez Três, não seja amiga Cê sabe que vai acordar com ele de novo Se tiver pro baixo Nunca mais te salvará São as regras, eu mando 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 Eu ando pra frente, mas ele só me atrasa Agora já me levantei Eu quero que se esconda Ele me fez sentir como ninguém Como ninguém Um, não pega o telefone É ele não atenda Porque ele está sozinho Dois, não deixe entrar Expulsa ele outra vez Três, não seja amiga Cê sabe que vai acordar com ele de novo E se tiver pro baixo Nunca mais te salvará São as regras, eu mando 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 Se a frente errando Estou ensinando meu coração Canto e respiro Treino e repito Porque eu Um, não pega o telefone É ele não atenda Porque ele está sozinho Dois, não deixe entrar Expulsa ele outra vez Três, não seja amiga Cê sabe que vai acordar com ele de novo E se tiver pro baixo Nunca mais te salvará São as regras, eu mando 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 São as regras São as regras E quem manda sou eu Regras eu mando São as regras eu mando São as regras, eu mando São as regras, eu mando São as regras e a gente que manda, né, gente? Então, já sabe Bom, quero falar pra vocês mais uma vez Um recado, vou botar meu óculos Porque eu não enxergo nada Olha aqui, gente Pra ter essa disposição, tem que ter poder Assim que nem eu Eu vou falar agora do poder de viver bem Pra mim, viver bem é Ser feliz Cuidar da sua própria vida Fazer tudo o que você quer Isso é viver bem E pra isso, dormir bem é essencial Meu nutrólogo, Paulo Lessa, disse Que se a gente não dorme bem, a gente engorda Sabia disso? Por isso que eu durmo plena aqui no Smart Colchões Se você tem insônia, acorda com dores no corpo Eu tenho uma dica pra você Smart Colchões A Smart é uma loja online de colchões terapêuticas Ai, o óculos tá caindo Que vão ajudar você a repousar de verdade Pra acordar todo dia disposta de bem com a vida Pra aproveitar bem o dia São cinco modelos com até nove terapias E até vinte tipos de massagem É só você entrar no site Smartcolchões.com.br Use o código GRETCHEN300 Para ganhar trezentos reais de desconto Aproveita Que é só durante a live A Cochar Som Que tá fazendo esse som maravilhoso Que tem esse estúdio incrível aqui em Araraquara Você que quer fazer sua live Você é artista Que quer fazer uma live com toda a qualidade do mundo Gente, é aqui A Sodiê Doces Que quis me engordar Mas eu não tô nem aí Porque eu não engordo Porque eu como e bebo mesmo Porque eu não faço dietas Entendeu Aqui a Sodiê Cadê a câmera que tá mostrando a Sodiê Não tem problema Eu trago até aqui Minha gente Se ninguém mostra, eu mostro Aqui, ó Cheio de brigadeiros Cheio de docinhos Cheio de coxinhas quentinhas Tem bolo caseiro de banana Que é o que eu mais gosto Depois dessa live A gente vai se jogar nessas coisas, sabia? E Quero lembrar vocês Que a gente tá Arrecadando Doações para o orfanato Peraí que eu vou pegar o nome Porque é muita coisa aqui pra eu falar O orfanato Renascer O QR Code tá na tela, tá? Aqualax Hidromassagem Five Transportes Beladona Boutique O Ponto da Coxinha Belém do Pará A Revista Economia Human Móveis Sob Medida Casa do Bolo de Rolo MQR Grande Hotel Morada do Sol Já Mil Lanches Internet Tax Restaurante Alto Uruguai Pizzaria Bela Massa Shalom De Corb Fê e Eventos E é isso, gente Bom, vamos continuar? Porque o povo quer dançar O povo quer música, entendeu? Olha Eu amo um cantor Que é maravilhoso Que é o Matheus E ele me emprestou Deixou eu usar nos meus shows Por isso que eu não posso cantar Gravando essa música Mas vocês podem assistir aqui A gente fazendo nos nossos shows As músicas do Matheus Que eu amo de paixão E eu vou cantar pra vocês As músicas que eu gosto dele E que ficou Uma coisa legal na minha voz Eu achei, né? Mas vocês podem dizer O que vocês acharam também, tá bom? Vamos lá Matheus Carrilho Doido é quem não fica de pé O grave bate, invade Não dá pra parar Se você pedir Eu vou tirar a canseira E se você quiser Já disse que não é zoeira E se você chamar Vou correndo sim Não precisa implorar Que a gente faz Até não ter fim Toca essa pra mim, amor Eu sei que você também quer Quando o ritmo bate Não dá pra parar Vem dançar comigo, amor Doido é quem não fica de pé O grave bate, invade Não dá pra parar Toca essa pra mim, amor Eu sei que você também quer Quando o ritmo bate Não dá pra parar Vem dançar comigo, amor Doido é quem não fica de pé O grave bate, invade Não dá pra parar E se você pedir Eu vou te dar a canseira E se você quiser Já disse que não é zoeira E se você chamar Vou correndo sim Não precisa implorar Que a gente faz Até não ter fim Bota esse som no talo É e diz pra mim É e diz pra mim É e diz pra mim Querendo feito louco É e diz pra mim É e diz pra mim Diz pra mim Bota esse som no talo É e diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim É querendo feito louco É diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Toca uma sonzeira Toca, toca uma sonzeira Toca essa pra mim, amor Eu sei que você também quer Quando o ritmo bate Não dá pra parar Vem dançar comigo, amor Doido é quem não fica de pé Ou grava, bate, invade Não dá pra parar Toca essa pra mim, amor Eu sei que você também quer Quando o ritmo bate Não dá pra parar Vem dançar comigo, amor Doido é quem não fica de pé Ou grava, bate, invade Não dá pra parar Mateuzinho Carrilho Espero que você tenha gostado Foi feito com todo carinho Porque eu amo essas músicas São duas músicas do Mateus Carrilho Que eu amo Que eu sou apaixonada Essa que eu vou cantar agora Por causa desse som bem latino Que ele tem Mas olha Ele ainda vai fazer uma música pra mim Porque eu sou apaixonada Pelas composições dele Pela batida dele Pelo som dele Então vamos lá Mais uma dele Vai, vai Solta, DJ Vem dançar Vem dançar Eu vou sair Com quem aparecer Eu vou me esfregar Com quem quiser fazer Eu não vou voltar Vou me acabar Não brega Vem meu amor Não nega Não nega Eu vou sair Com quem aparecer Eu vou me esfregar Com quem quiser fazer Eu não vou voltar Vou me acabar Não brega Vem meu amor Vem meu amor Não nega Não nega E se você não vier Eu vou ferver E se você não vier Eu vou ferver Sem você E se você não vier Eu vou ferver E se você não vier Pra quem nega fogo Ficar no sufoco Vem que eu tô querendo demais Sai desse jogo Não me faz de bobo Vem cá que eu tô perdendo Não vou voltar Vou me acabar no brega Vem meu amor Não nega Não nega Eu vou sair Com quem aparecer Eu vou me esfregar Com quem quiser fazer Eu não vou voltar Vou me acabar no brega Vem meu amor Não nega Não nega Não nega Eu vou sair Se você não vier Se você não vier Eu vou ferver Se você não vier Eu vou ferver Se você não vier 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 Vocês arrasaram, hein, balé? Gente, esse aqui é o Balé Oficial Gretchen O Instagram deles é ArrobaBaléGretchenOficial Não é isso? Ainda bem que a gente tá numa live Porque, olha, gente, quando é de verdade Quando é show assim que a gente faz Trabalhar com esse pessoal é incrível A gente tava morrendo de saudade deles Porque a gente se diverte muito A gente, nós somos uma família só Nós cinco nos tornamos íntimos Um grupo de amor mesmo, de carinho E a gente, quando faz as coisas pra vocês É com toda emoção pra vocês curtirem tudo isso que a gente é E agora, nós temos um cantor muito importante pra homenagear, não é? Pois é, o tempo passa e as pessoas acabam esquecendo Daqueles que alegraram a nossa vida Mas eu trouxe ele aqui de volta Porque ele fez parte do Carnaval de 2019 Foi um sucesso o nosso Carnaval de 2019 com essa música E a gente trouxe hoje pra relembrar, tá? Até porque ele é e sempre será um grande ídolo aqui do Brasil Mas ele veio me xingando, enchendo o saco e perguntando Quem é essa perua aí? Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Grindr Não é minha namorada Mas poderia ser sim O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Grindr Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ele veio me xingando, enchendo o saco e perguntando Quem é essa perua aí? Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Grindr Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Grindr Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Grindr Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Grindr Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você E eu não faço com você A vida também não é só de coisas comuns A gente pode diferenciar as coisas na vida Entendeu? E agora Essa vai uma homenagem Pra duas amigas maravilhosas Que é a Preta Gil E a Gloria Groove Eles me deram esse playback Pra eu fazer no Carnaval desse ano Também foi um sucesso As pessoas amaram E a gente vai fazer pra vocês agora Uma música que tem tudo a ver Mais uma vez Com os momentos que nós estamos passando Agora Com tanta homofobia Com tanta agressão Com tanta coisa ruim E essa música é um hino Pra todos nós Né? Vamos lá Suave como um furacão Tranquila como um vulcão Se joga no mundão Não Ninguém segura Guiada pelo coração Se quer andar na contramão Se joga no mundão Não Ninguém segura Eles vão falar Não vai se importar Ela faz o destino dela Nasceu pra voar O céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chegar E na bolsa leva o amor Só o amor Só o amor Tem o brilho no olhar Faz a vida encher de cor Só o amor Só o amor Só o amor Ruxon Beach Ó o amor Puxon Beach A luz e o vento em suas costas Quando o baixo puro te sentir Um beija-flor, um bem te frio É luz, é pedra preciosa Eles vão falar, não vai se importar Ela faz o destino dela Nasceu pra voar O céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chegar E na boa só é o amor Só o amor, só o amor, só o amor Tem o brilho no olhar Faz a vida encher de cor Só o amor, só o amor, só o amor É só o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hook's on the beat Oh, 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 oh Essa mensagem que a gente tem por passar Que a gente não tem que ter preconceito com nada Que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são Que a gente tem que respeitar o ser humano do jeito que ele é Porque a gente tem que se colocar no lugar dos outros E imaginar, será que se fosse a minha mãe, o meu irmão O meu pai Imaginar alguém da nossa família Você gostaria de que ele sofresse algum preconceito, alguma discriminação Alguma dor, alguma agressão Então é a mesma coisa A gente se coloca no lugar daquelas pessoas E não faz Porque não tem o que fazer Porque cada um tem a sua escolha Cada um pode ser o que quiser Porque assim é como Deus quer Deus aceita todo mundo como a gente é Então, eu gosto de cantar músicas De cantores que eu gosto Vocês viram que eu já cantei aqui Vários cantores diferentes, internacionais e nacionais E quando eu vou fazer um novo repertório Para um novo show Eu procuro para a minha galerinha do Twitter O que é que vocês querem ver Que eu cante nos meus shows Exatamente para poder estar antenada com o que está rolando E também cantar coisas que vocês gostam E no ano passado, nesse carnaval desse ano Essa música foi a mais pedida indiscutivelmente E eu sou fã demais Ai, gente Tem que amar, não tem? Eu preciso dar água para essa mulher Porque ela não toma água Se eu não der água para ela, ela não toma Não é, não? Tomei Agora eu tomei Bom Então, gente Meus bailarinos são sedentos Pode tomar água, Dai Obrigada Eu agradeço Mas você não canta, Dai Bom Essa música também é De um cantor Que é uma cantora Que eu amo muito Que eu sou fã E que se eu tivesse a voz que ela tem Ninguém me segurava, tá? Vamos lá Está pronta? Gente, lembrando que a Smart Colchões A Sojie, a Cochá E toda essa galera Aqualux E a Revista Economia Estão nos patrocinando Para que essa live aconteça Então, vamos lá Que essa música todo mundo conhece O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passa a vontade Espero que você entenda Que meu amor é amor de Kinga Quero que você se prenda No meu amor é amor de Kinga Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Assim é a gente Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Assim é a gente O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passa a vontade Espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kinga Quero que você se prenda No meu amor é amor de Kinga Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Assim é a gente Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Eu sento, tu sentes Assim é a gente Meu amor Eu te amo, pai Tu sabe Mas o meu amor É amor de Kinga Agora a gente vai sair do chão Até porque A gente prometeu Que ia ter um pedacinho Do nosso carnaval desse ano Que foi lindo Que foi perfeito Nós começamos com O Agrada Gregos em São Paulo Fomos pra Recife Fizemos Marco Zero Depois fomos Pra Belém Pra encerrar No circuito Mangueirós Ali no Vero Rio Enfim Nosso carnaval foi intenso Foi um sucesso Por isso a gente quer matar a saudade A gente quer que vocês também Matem a saudade com a gente Então vamos lá Solta aí Vamos sair do chão Meu amor Meu amor É o fim Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinha com você E um anjo bem alto Me abraça Me abraça pelo espaço De um instante Me cobre com teu corpo E dar a força pra viver Meu amor Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Hoje iremos Nós dois Na casa de Noé Agora vem meu amor O final Da odisseia Festa Sozinha Você será Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinha com você E um anjo bem alto Me abraça pelo espaço De um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Pelo espaço distante Pelo espaço distante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Do bem do tomada Agascar Toda a terra Reduzida A nada Nada mais A minha vida é um flash De controles Botões antiatômicos Mas olha bem meu amor É o final Da odisseia Terrasse Sou adeus e você será Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço De um instante Me envolve Me envolve com teu corpo Na vida A força pra viver Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinha com você Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinha com você Aguentam mais? Vocês aguentam mais? Quero ver Quero ver Quero ver Solta aí DJ Que eu quero ver Se eles aguentam mesmo Olha aí você de casa Aproveita Vamos relembrar o carnaval Arrasta sua cadeira Essa todo mundo conhece Oh Mila Mil e uma noites De amor com você Na praia, no bar No farol apagado No moinho abandonado No moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Parabéns no mar Parabéns malé Parabéns malé Parabéns malé Parabéns a gente, o Fábio está assistindo a gente o que é que eles disseram pra nós? que ele vai querer fazer o trio elétrico da Smart o ano que vem? tem que ter o trio elétrico da Smart a gente não pode deixar ainda bem, né Cochá? que ótimo, eu quero saber como é que está a nossa ai gente olha gente que delícia esse colchão da Smart colchões, vocês querem vocês querem aproveitar meu colchão? vocês querem conhecer o meu colchão? pode vim balé pode vim balé é bom ou não é? é ótimo olha só, não é bom? me dá esse travesseiro não pode, né? olha aqui, eu vou mostrar mostra aqui Léo, mostra esse travesseiro pro povo abre esse zíper aqui, olha só mostrar pra vocês olha só a tecnologia aqui tem um fiozinho então, você não acreditou, né Dai? não acreditei é muita modernidade, tia eu não aguento ela me chama de tia porque ela dança comigo desde os 5 anos de idade ela é do seu tempo, Cris olha aqui você pega o fiozinho liga no seu celular você clica no seu celular põe no Spotify põe na música que você quiser escutar aí você, ó só escutando musiquinha e outra coisa não atrapalha o vizinho porque a música só fica no seu travesseiro e a melhor coisa, Tati é que é anti-ronco a Tati olha, Tati eu falei sem intenção nós três nós três, viu? então a gente merece o travesseiro do lado olha, a Smart Colchões é que sabe Ricardo eles querem o travesseiro Ricardo essa daqui precisa é uma questão de necessidade é diferente a gente denuncia as pessoas não é verdade? olha aqui, gente o travesseiro tem 50 reais peraí que eu tenho que botar meu óculos chiquérrimo 50 mô fala a verdade que a gente já testou esse travesseiro conta pro pessoal eu acho que o Smart é um colchão muito punk e ele merece esse solo aqui olha só e o travesseiro? calma lá realmente Smart é punk o travesseiro o travesseiro é o seguinte o travesseiro quando chegou em casa o colchão completo ela estava na fruta eu disse amor puta, veio aqui um colchão gigantesco tipo Super King e mais os colchões só que cada colchão vem vem tipo assim na lateral um conector P2 que você coloca no celular eu sabia depois o que é isso aqui aí você ouviu musiquinha foi aí eu vou plugar no celular só que quando eu pluguei no celular ele tem um volume limitado mas é muito bom o volume pra pessoa dormir e aí eu coloquei um mantra e ficou lá bicho eu dormi umas 12 horas delícia olha aqui usa o código o grade em 50 e ganha 50% de desconto que a recorde está na tela tá lembrando que no final da live nós vamos anunciar uma surpresa será que a gente vai dar esse colchão pra alguém não sei não sei bom vamos continuar gente porque o povo quer ver a gente dançar sabe o que a gente vai fazer isso agora ó gente se a gente ganhasse assim eu não tomo água mas se a gente hoje só hoje ganhasse uma coca-cola gelada fala a verdade não era bom eu acho uma coca-cola gelada não era bom não não precisa ser agora não vamos tocar vamos tocar eles trazem pra nós meu bem gente fala a verdade eu não tenho um cavalheiro do meu lado eu não posso expressar em nenhum minuto um desejo que ele já quer realizar merci tá meu bem quando a gente tem um saxofonista em casa e ele toca pra gente a hora que quiser é muito bom bom essa música todo mundo já dançou um dia todo mundo já dançou na sua casa escondido no banheiro tomando chinelada da mãe mas já dançou quer ver? solta DJ DJ Je suis la femme Oh mon amour Je suis la femme Oh mon amour Oh mon cherinho C'est très joli Je suis la femme Apprête-moi Merci beaucoup Oh mon amour Rêve-toi là L'échauffe pour moi Je suis la femme Je suis la femme Je suis la femme Oh mon amour Je suis la femme Je suis la femme Oh mon amour Oh mon amour Oh mon amour Apprête-moi Apprête-moi Merci beaucoup Oh mon amour Oh mon amour Rêve-toi là L'échauffe pour moi Oh mon amour Je suis la femme Je suis la femme Oh mon amour Je suis la femme Je suis la femme Oh mon amour Oh mon amour Ui, que delícia, gente Como é bom relembrar Como é bom a gente cantar músicas que fizeram sucesso Mas eu também quero dar um recado pra mulherada Pra essa mulherada que se espelha em mim Que se inspira em mim 61 anos Eu fiz agora em maio E muito feliz de fazer essa idade Porque o melhor de tudo É a gente estar com saúde A gente estar bem E a gente poder ter a maturidade dos 61 anos Isso é muito legal Se a mulher souber Que ela pode chegar nessa idade Com toda a plenitude dela Com toda a maturidade E ainda com um corpo legal Com saúde A gente tem que se cuidar Essa que é a verdade Bom Que é Ai Olha Surgiu um baraná Quem que trouxe pra gente? Ah, da Bela Maza Gente Eles mandaram um monte de pizza pra nós Forno belo Você também fala tudo errado Cristiano e meu primo Cristiano e meu primo Fala tudo errado Olha o tamanho das pizzas Mas eu agora quero falar pra vocês Do meu DJ DJ Oi Você arrasou hoje, hein? Obrigado Você tá gostando de trabalhar com a gente? Nossa Eu gostei pra caramba Gostei pra caramba Olha A gente pode pensar Na época do carnaval Já que vai ter o bloco Do Smart Colchão Já vai ter o trio elétrico Você pode ser o nosso DJ oficial O que você acha? Eu acho uma boa ideia Fala seu nome Seu Instagram Pra todo mundo Meu nome é Rafael Chu Sou DJ aqui de Araraquara mesmo E meu Instagram Tá Rafael Chu Ramazote Rafael Chu Ramazote Rafael Chu Ramazote A gente vai também Deixar pra vocês Depois num stories Pra vocês acompanharem ele Tá? Bom Gente Eu não dou conta Dessas coisas Ai amor Obrigada Olha só Como ele é cavaleiro Mas é de verdade Isso não é ensino não Isso é essência mesmo É verdade, gente Ele é todo dia assim Por isso que vocês perguntam pra mim Ai, por que que você tá tão linda? Ai, por que que você tá tão magra? Ai, por que que você tá tão plena? Porque esse homem só me trata bem O que que eu posso fazer, né? Bom Agora, gente Mais do que nunca Vocês vão realmente dançar muito Porque essa hora É a plenitude do meu balé Mas eu amo essa música Amo Então com vocês agora O Balé Gretchen Oficial E eu Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu, eu, eu Eu quero ver você dançar 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 Música Bardo quadradinho pra mim Música Bardo quadradinho pra mim Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Uau. Gente. Desculpa a mix no final, tá bom? Live é live. Live é assim mesmo. A gente deu um pocketzinho show do que ele faz quando ele tá trabalhando sozinho, sem nós, sem eu e sem os bailarinos. Ele tem o trabalho dele individual, independente de mim. Ele faz lives todos os domingos às cinco da tarde, às cinco da tarde, né? Chama o Café com Esdras, que ele faz pra galera que gosta de curtir som de saxofone, ele toca todos os tipos de música, todos os domingos às cinco horas o Café com Esdras. Mas, eu tenho que dar agora o último recado. Olha, Cintia, você faça o favor de me dizer logo o que que é isso aí que eu tô doidinha pra saber. Curiosa do jeito que eu sou? Pra finalizar com chave de ouro. A Smart Colchões prorrogou a promoção de colchões. Não só até o final da live, mas até o final do mês de junho. É a sua chance de ter um colchão maravilhoso. Agora, há pedidos. Há pedidos, é. O povo, o povo pediu. Porque como a live caiu no comecinho, então o povo pediu. Mas, peraí que eu tenho... Gente, se você acessar o cupom Gretchen300, você vai ganhar 300 reais de desconto. Lá, em qualquer modelo de colchão, tá? Vai rolar um sorteio do travesseiro tecnológico aqui na minha página do Instagram. Ainda essa semana. Então, me sigam no Instagram. Já sigam também o perfil da Smart Colchões Oficial. Pra vocês não perderem, porque esse travesseiro é tudo de bom. Gente, eu tenho, eu sei que é bom de verdade. Eu não estou... Vocês sabem que eu não vendo coisa que eu não conheço. Então, eu estou falando pra vocês que é bom, é bom mesmo. Bom, há pedidos. Eu quero... Primeiro, eu quero agradecer a Sodier, que também é nossa patrocinadora. Olha só, gente. Além dos docinhos, salgadinhos, bolo caseiro de banana, que é o meu preferido. Tá? Aqui tem um de guiabada com queijo. Bom, coxinha, tudo que eu amo, né? Quando a gente acabar a live, a gente vai só se perder aqui nas comilanças. Tem a pizza da pizzaria. Forno Bela. Forno Bela. Aí, ó, ele foi esperto dessa vez. Ele falou bem rápido. Bom, aqui, ó. Vamos agradecer a Sodier, a Cochá, a Smart Colchões, Marina Look Nautica, Liza Garbim Roupas, Revista Economia, Hillman Móveis Sob Medida, Bodeco do Zenaide, Aqualax Hidromassagem, Five Transportes, Bela Dona Boutique, o Ponto da Cochinha em Belém do Pará. Belém! Beijo! Terça-feira nós estamos aí, hein? Casa do Bolo de Rolo, MQR, Grande Hotel Morada do Sol, Jamil Lanches, Internet Tax, Restaurante Alto Uruguai, Shalom Decor Buffet e, olha, tem o QR Code para as doações para o orfanato renascer. Não precisa nem dizer que orfanato é o meu fraco. Vocês sabem que eu amo criança, eu amo ser mãe e, principalmente, adotar. Vocês sabem que a adoção faz parte da minha vida. Se eu pudesse, eu já estaria adotando outra criança, porque eu amo ser mãe. Bom, vamos lá, né, gente? O balé já descansou? Todo mundo já descansou? Então, há pedidos... Ela é a primeira, gente, tá vendo, né? Gente, com licença, boa noite a todos. Eu quero mandar um abraço à minha cidade preferida de todas, Belém do Pará, o nosso Pará, né, amor? É verdade. Beijo a todos vocês, muito obrigado por essa participação. E todos os estados e todos os lugares do Brasil também, né? Sempre vibrando essa energia muito bacana. Obrigado, valeu, obrigador. Obrigado mesmo, gente. Mas vamos encerrar com aquela que vocês pediram, porque como caiu a live no começo vocês não viram. Então, pra vocês... Conga, Conga, Conga... Erros Revisão Corpo Mas Grancos Conga la conga Conga, conga, conga Oh, I like dancing Every stage of you and me Oh, sometimes Conga la conga Quero bailar Ai, 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 ai Come, come on, dance Dance with me I get you, I want you Oh, my love I love you, I need you Oh, Conga, yeah Ai, 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 ai Conga la conga Conga la conga Conga la conga Conga, conga, conga Daila conga Conga la conga Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, 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 conga, conga Oh, I like dancing Música Conga, la conga, conga, conga Música Conga, la conga, 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 conga se você conhece me se você conhece se você conhece Baila na tomca Baila na tomca Obrigado, gente Obrigado pela audiência Obrigado vocês estarem com a gente Obrigado Balé Gretchen Oficial Obrigado meu bem Ezra de Souza, meu companheiro Que o tempo todo está do meu lado Me ajudando fazendo com que essa live também aconteça Correndo para lá e para cá Sempre sendo meu companheiro todos os momentos Eu sempre vou estar do teu lado Obrigado por tudo Obrigado gente e até a próxima Obrigado